Nove horas, vamos dar um apoiado de peixe, cinco ariocon, tibiro, três paru, duas abiguara, um molusculo, adubadiz, é bem, melhora, chama na galanga. Nove e dez, vamos dar, toleiro do fogo, o último do ano, 2019, venha. Ele não disse que vai, o bambu vai remendo a gelomática e no suco de camarão, ele disse que hoje que a espurra dele tá nem aí pra ela, que vai detonar, já. Ele disse que vai chegar molinho em casa, hein, meu filho. É bem, a bandeira tremulando e o bambu, já cozinhando. Show de bola. Olha a bolada, o remédio de relâmpio, suco de camarão, ué. É bem, gelomática. Ele já molou o dedo de fom doce. Vamos ver se pega a live hoje aqui pra fazer a última live do ano, patroleiro. É bem. Renan já vai tomar um suco de camarão, uma untada. Já melou a água. Uhul. O cão erupção, baibulho, baibulho, que é o último de 2019, chama na galanga. Arrubatista e moluxo, mamutada. Show de bola. A 150 metros da costa, do porto da Baixa Verde, do porto do mamute. Ilha de Tamaracá, ilha que adora a passar mais férias, mamutada. Essa ilha é maravilhosa. Tem o que se ver. Não deixa de visitar a ilha de Tamaracá. Chama na galanga. E a mamutada do canal tá assistindo o quê com a tolera rola mamute. Uhul. É bem. E aquele salve especial, algum fã do mamute. Mamute sempre. A todos do canal. O 2020 Pai D'Égua. Pai D'Égua. Se Deus quiser, vai ser um ano melhor do que em 2019. Baibulho, 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 baibulho. Baibulho, que Renan tá com fome. É bem. Vai explodir, mamutada. Vai explodir. E o fogão do bumbotez. É o último cozido dele. É bem. Renan tá... Vai explodir, mamutada. Vai explodir. Tá assistindo o quê, Renan? Tá assistindo o fome, meu gudado. O homem tá no suco de... Já anda, ó. Ele tá no suco de camarão. Hoje ele tá danado. De gelomática. Show de bola, mamutada. Graças a Deus. Fome, já voltamos. Passamos um ano de... Muita luta. Mas agradecer a Deus. O ruim é que tem uns malfeitores no mar. Que rouba os povos do mamut. Que rouba até de outros pescadores. É uma desunião muito grande, mas... Deus cuida de cada um. A gente só dá o que tem. Chama na galanga. E só recebe o que merece de Deus. Deus é justo, mamutada. Chama na galanga. E aquele salve a todos os mamutinhos. Bonito não. Ele tá com força. Tá com força. Agora vamos experimentar o caldinho. Vamos mexer, mamutada. Que é ligeiro. Que oi o apoto tá pesado. Pra botar o pó de serra no baldo. Que tá dentro de mim. Ó o Zariocão, mamutada. Vivinho da Silvassauro. Dá um pô de serra. Fazer aquele... Pega amassaduro pra ir pelo bico. E de local pra ir lá. Tá donadinho aí no suco de camarão. Olha ele, Jandro. Tá donado. Ele igual. Show de bola, mamutada. Vamos preparar agora. Vamos lá. A gente tá sem internet. Mas o que vale é... É o atoleiro. Fizemos o último atoleiro. Pra mim é seu da semana passada. Mas foi o dessa semana. Último do ano. Na década. Chama na galanga. Tá bom não, mamutada. Tá se amostrando. É turbadíssimo. Deixa cozinhar pra o molusco ficar no ponto. A gente limpa o molusco, mamutada. Com sal. Eu tiro o sal. Bota sal pra limpar barba. Pra mudar ele sem barba. Tá show de bola. É bem. Atoleiro na mesa, mamutada. Agora vamos pro abate. É bem. O molusco tá parecendo uma rosa, mamutada. Pequê boia. Tudo bolo. Bola de peixe. O molho só tem uma malagueta, mamutada. Tem uma da redonda. Ele tá muito fraco de pimenta. Chama na galanga. Vamos pro abate. Show de bola. É o último do ano, mamutada. E o redonda tá virado. É dele que é renovado. É renovado, hein, garçom. É renovado, hein, garçom. Show de bola, mamutada. O molusco. É bem. Isso com uma lapada de cana. O molusco tá virado, né? O molusco tá virado. O molusco tá virado. O molusco tá virado. 20, 19, 20, 20, 20, 20. Cama na galanga. Tá sentindo. Tá sentindo. Sumo de camarão. É, Vitor. O molusco tá virado. O molusco tá virado. O molusco tá virado. Meus pensamentos sempre encontram você. É, Vitor. É, Vitor. Você tá dentro de mim. Sem, sem teus beijos cheios de desejos. A tua pele curta de prazer. Teu corpo quente e todo me aquecendo Você tá dentro de mim Negozinha, danadinha, safadinha, maluquinha Mina minha, negozinha, danadinha, safadinha, maluquinha Mina minha, negozinha, danadinha, safadinha, maluquinha Mina minha, negozinha, danadinha, safadinha, maluquinha Mina minha Aqui, meu irmão, que é aquele Serra Falta, Serra do Paraguai Mas é gostoso, isso aqui é o... O do Ferro, a gente pensa que é o Serra, mas é o Tibiro Mas é gostoso, não se amostra Meus pensamentos sempre encontram você O mais que eu tento é impossível te esquecer Você tá dentro de mim A tua pele úmida de prazer Teu corpo quente e todo me aquecendo Você tá dentro de mim Você tá dentro de mim Negozinha, danadinha, safadinha, maluquinha Mina minha Mina minha Negozinha, danadinha, safadinha, maluquinha Mina minha Meus pensamentos sempre encontram você Agora, mamutada, vamos dar uma pausa aqui Vamos desligar Agradecer a todo o canal aí E até 2020, se assim Deus permitir Chama na galanga E aperta a mura carrada de pau Cada que tem menino chora logo Vamos sair pra mamutada, reina É, bem 9h50, mamutada, pintamos Chega tão pesadinho A bandeira tremulando E o mamu terminando O atoleiro Pertinho da aposta Agora eu vou tacar fogo nele Que ele vai Galangão vai ser alagoano, mamutada Breve ele tá lá em Alagoas Chama na galanga Agora aqui é para-bu Bateira de trilha de Itonhama Xp de 12 É bonão Se a moja É bruto e econômico Vai, Felipe Da moto perto Chama na galanga Tá incidindo o que agora? Tá incidindo o peso, mamutada Na barriga As louvigas Tá tudo calminha Vai ficar aqui, né? Vou deixar ele aqui, vamos lá Chama na galanga E é isso aí Vamos dar do Fidol Onde pro mamute Graças e paz a todos Fiquem na paz de Deus E que 2020 venha, mamutada Muita paz, saúde E alegria É, meu irmão, 2020 É, meu irmão, 2020 Vai que é E esse atroleiro tá hoje, mamutada Pô, não foi chegando essa limpa Chama na galanga É melhor ser fã do que ser nariz Ao redor da cacipa da beira Acampamento de mim Chegamos, mamutada Olha a praia da ilha de Itamaracá A ilha que é do Iá Passar mais férias Como tá limpa Limpa e bonita, mamutada Essa praia maravilhosa Olha aí, mamutada Ali Alvinha Não deixe de vir visitar a ilha de Itamaracá Aqui é do Iá Passar mais férias Chama na galanga Estamos descarregando a linha Moldada Pra partir com o gol de gai Até a próxima É, meu irmão Chama na galanga Moldada